Minha linda Porto Alegre, majestosa capital... Então, meu vice, como é que a gente mantém essa tradição gaúcha aqui em Porto Alegre? É lamentável que, com o passar dos anos, meu amigo João, as administrações cada vez mais têm esquecido daquilo que é a essência do gaúcho, que é o tradicionalismo. Eu vejo uma grande saída nós voltarmos aos investimentos, apoiarmos principalmente os CTGs, que é o local onde as famílias se reúnem, onde o povo realmente aprende e recebe uma educação sobre as nossas tradições. Não tenho dúvida, João, de que o tradicionalismo será uma grande opção de nós recuperarmos a economia de Porto Alegre. As cidades onde a gente tem vocação a um tipo de turismo, elas investem nisso. E nós, em Porto Alegre, a gente não tem investido nesse sentido, do turismo estar agregado à nossa cultura gaúcha. Então, nós temos aí diversos galpões espalhados pela cidade, nós não temos um contato diretamente com a rede hoteleira, com o Cinda, para fazer essa interligação para levar as pessoas a conhecerem a cultura gaúcha e com isso promove os artistas, os galpões vão estar movimentados e a gente consegue também fortalecer a cultura gaúcha na cidade de Porto Alegre. Então, é fundamental ter esse olhar, esse cuidado, uma cultura tão rica e que ela tem se perdido com o passar do tempo. E essa Porto Alegre é agora!